Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então, já chega deixando aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. A última chamada é hoje. O sorteio da Braxbet acontece amanhã ao meu dia. Serão três bancas e até seis mil reais em prêmios. Então não perde tempo. Você que gosta de fazer uma renda extra com apostas esportivas, a Braxbet é a melhor casa. Tem ótimas cotações no futebol, mais de 300 jogos no cassino, partidas ao vivo, direto da plataforma e muita credibilidade e segurança. Ganhou, você recebe na hora via Pix, sem nenhuma burocracia. Então não perde tempo. O link pra você fazer o seu cadastro vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, assim como o link que vai te levar direto pro sorteio dessas bancas que acontece amanhã ao meio-dia, beleza? Agora vamos falar do Galo e trazer a primeira informação do vídeo de hoje a respeito do nosso lateral esquerdo que tá fazendo muita falta, hein, Guilherme Arana. Ele concedeu uma entrevista que vai ao ar nesse final de semana para o Esporte Espetacular e também para o Globo Esporte e falou sobre a previsão do seu retorno. Tá na tela? Acompanhe comigo. O lateral esquerdo do Atlético Guilherme Arana revelou ao Globo Esporte que em aproximadamente 60 dias estará bem perto de voltar. O jogador já está no sexto mês de recuperação e a tendência é reforçar o Galo entre o mês de maio e junho, se tudo continuar correndo bem. Galera, se existe um jogador que eu tô sentindo muita falta nesse time do Galo é o Guilherme Arana, porque ele é um cara que se encaixa perfeitamente naquilo que o Eduardo Cudê pede, que são aqueles laterais, né, que atacam bastante, que faz muito bem o corredor ofensivo. E o Arana é esse cara. Tá fazendo muita falta, né, já chegou ao sexto mês de recuperação e ele realmente, quando voltar, vai dar um ganho muito grande, tanto na parte ofensiva do Galo e também na parte técnica. Vamos continuar dando força aí pro Guilherme Arana voltar o mais rápido possível, né, mas voltar 100%. Ele vai precisar de um período de readaptação, né, um período pra ganhar confiança novamente. Esse tipo de lesão é muito grave, então pouco a pouco eu tenho certeza quando o Arana voltar vai ajudar o Atlético bastante. Pra quem pergunta do Igor Rabelo, que é um outro jogador que tá no DM, deve voltar um pouco antes, tá, do Guilherme Arana. Aproximadamente mais 30, 45 dias no máximo pro Igor Rabelo voltar a ficar à disposição do treinador do Atlético, Eduardo Cudê. E Allan Kardec, infelizmente, ainda sem previsão de voltar ao time do Galo, beleza? Agora vamos mudar de assunto. Já falamos a respeito do Guilherme Arana, eu gostaria de falar do caso Fred. O Fred acabou de sofrer um duro golpe do Atlético. Ele teve 15 milhões de reais bloqueados por ordem judicial a favor do Galo. Quem trouxe a manchete foi o Globo Esporte, tá na tela, acompanhem comigo. Caso Fred, Atlético consegue bloqueio judicial de 15 milhões de reais do ex-jogador em briga pela multa. Todo mundo já conhece a novela, eu não vou voltar no passado, não vou contextualizar dessa vez. Apenas quero dizer, né, que eu tinha trazido pra vocês informações no início do ano que já estava, inclusive, correndo risco de penhora o Fred. Ele correu pra tudo quanto é lado, sempre tentando entrar com recursos, sempre tentando, né, fugir dessa cobrança, mas não vai dar, né? Nesse momento, o Atlético conseguiu uma ordem judicial que bloqueou 15 milhões de reais do jogador, né? E a tendência é acontecer novos bloqueios. É claro, o jogador tem chance de entrar com recursos, de recorrer, mas tá chegando o momento que o Fred vai ter que fazer o Pix. Ele vai ter que fazer o Pix, né, porque em todas as esferas que ele tentou explicar a situação, deram ganho para o Atlético. Ou seja, a cobrança do Galo é legítima. Ele tenta cobrar do Cruzeiro, né, mas enquanto isso, o Galo conseguiu essa grande vitória, esse grande passo bloqueando 15 milhões de reais do jogador. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito dessa novela que tá caminhando pro final. Acho que demora mais um cadinho, né, uma novela mexicana, mas só de saber que o Galo já teve o primeiro bloqueio, né, de dinheiro, da metade do valor que hoje gira na casa dos 30 milhões de reais, eu já fico muito feliz, não é verdade? Vamos finalizar o vídeo trazendo uma notícia absurda. Todo mundo sabe que o Flamengo sempre gosta de se beneficiar, né? E com a formação das novas ligas, né, que administrarão o futebol brasileiro, de um lado a Liga Forte de Futebol e do outro lado a Libra, né, aconteceu e vazou uma proposta para os clubes, né, que o Flamengo e o Corinthians, eles serão beneficiados, né, eles aceitam mudar pra Libra, eles aceitam, né, sair do comando da CBF, mas sabe o que eles querem? Eles querem durante cinco anos uma cláusula de proteção, querem continuar ganhando no mínimo a mesma coisa que eles já ganham. Ou seja, como é que a gente vai fazer uma liga competitiva, né, vai equilibrar as coisas no futebol brasileiro se os bonitões Flamengo e Corinthians, né, querem benefício próprio? Se essa cláusula valesse pra todos os times da Libra, tudo bem, lembrando que o Galo tá do lado oposto, tá do lado da Liga Forte de Futebol, nesse momento, tá? Como é que a gente vai fazer, né, com os outros clubes? Por que não proteger todas as equipes? Pois é, quem vai explicar isso é o meu amigo Jorge Nicola, que você confere a partir de agora. Preciso falar sobre a proteção que a Libra, a Liga de Clubes, que hoje conta com 18 integrantes, pretende dar a Corinthians e Flamengo. Essa proteção tem sido chamada de cláusula de estabilidade. O que se trata? O objetivo é resguardar que os clubes que fazem maior concessão na formação da Liga, Flamengo e Corinthians, tenham privilégio. O privilégio se daria pra que esses times, durante todo o período de transição desse novo contrato do direito de transmissão, que o Corinthians e que o Flamengo não recebessem menos do que aquilo que faturaram na temporada passada. Por que esse privilégio? Segundo a Libra, porque são os dois clubes com maior capacidade de arrecadação, e se eles decidissem negociar sozinhos, certamente conseguiriam, talvez, até condições melhores. Então, em prol do coletivo, o Flamengo e o Corinthians vão trabalhar com os demais na negociação, mas tem feito essa exigência de um valor mínimo garantido. Importante contar que a proposta da Libra prevê, ao fim do período de transição, a seguinte divisão do dinheiro quando o assunto é direito de transmissão. 45% do bolo, de forma igual pra todos os integrantes da Série A, 30% pela classificação final do campeonato e 25% pela audiência. Nesse momento, levando em consideração TV aberta, TV fechada e PPV, a distribuição tem 30% de forma igual, 22% pela classificação final e 48% pela audiência. Por isso que o Flamengo e o Corinthians, especialmente graças ao PPV, faturam muito, mas muito, mas muito mais do que os seus concorrentes. Como você viu, nas palavras do meu amigo Jorge Nicola, essa é a situação. Muitos clubes ficaram chateados, ainda existem negociações, mas eu acho realmente um absurdo, mesmo com toda essa transformação que o futebol brasileiro vai passar e está passando com a chegada da SAF e a criação das novas ligas, o Flamengo e o bonitão do Corinthians querendo continuar ganhando muito mais que os seus adversários. Eu até concordo. Tudo bem, o Flamengo tem mais torcida, muito por culpa da Globo, muita por culpa da terceirização da torcida do Flamengo, o Corinthians é a mesma coisa, mas por que não proteger todos os clubes? Porque os benefícios maiores sempre ficam para eles. Eu discordo de toda essa situação e gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então escreve aqui o que você pensa a respeito de tudo isso. Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais notícias do Galo, especialmente para você. salem ! Se inscrever no canal,